BBM Records É o 2B, you know Trancado no estúdio alone Rock ou no copo, voz no microfone Tô mais potente que cinco ciclones Tô mais potente tipo o Bebo Kron Faço tomambo, não queremos clone Meu work force em cima, tipo som drone Na cama fico em cima, tipo uma ponte Não me conheço e chego em uma ponte Vim de fundo do gato pro topo da city Falei, sem rapas tipo que eu sou um piri Defensas do game querem me partir E não vão me partir o Alexandre que é piri Tás atrasado, é melhor só seguires Mãe niga, não rouba, é melhor só pedires Tás a cantar vivo, não dá por tiri Mas quando tu paras, o pico tá viri Nigga, é melhor desistires Topo com tudo, é melhor se munirem Vossas estrofes vão só repetirem Topi, se a tudo nada tá subirem Tua luz da dama, nada tá subirem O melhor conselho pra vocês é se livr Tinha ideias, nem um ney pra realizar Tinha ideias, nem um nega pra ajudar Tinha ideias, todo mundo a criticar Tinha ideias, cabeça vai rebentar Quem és tu? Quem és? Quem és tu? Quem és? Quem és? é tu, fote e mataço de pilo, esse beat tá me provocando só que é bilo Corpo de puto tipo manequim por isso é que eu não ando no desfilo Numa pista sonora faço patinagem por isso no beat eu deslizo Como tudo que encontro no beat pra ter informação nunca deixei vestígio Sou muito rapper pra dar no teu nível uma nigga não tenta sofrer e competir Quando digo que matei um rapper todo mundo sabe tua fala de ti Comediantes no rap da banda não faltavam um stack e vos teme ti Estão todos enganados quando acham que eu tô Pra cantar por eles eu faço por caixão Pelo dom Nenhuma ideias nem um gay pra realizar Nenhuma ideias nem um nigga pra ajudar Nenhuma ideias todo mundo a criticar Nenhuma ideias cabeça vai rebentar Quem és tu? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri